You gotta breathe, you gotta breathe Música Esse celular já me ajudou em várias coisas da minha vida Mas eu posso conseguir elas sozinha Agora tá na hora de continuar a minha história Com a minha confiança Música Música Tiago, mas agora você tem que falar com ela Ela tem muita coisa pra te explicar Música O que está acontecendo? A gente precisa conversar, Rebeca Conversar o quê? É que... Pode deixar, Mel Eu vou conversar com a Rebeca Vem, Rebeca Eu vou conversar com você na área verde Tá bom Música Música Então, Alta O que você está tramando dessa vez agora? Então, Rebeca Eu quero muito me desculpar Desde que meu pai se foi Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu estava descontando a raiva em todos Mas você não tem culpa Nem você, nem a Mel Sério Eu estou muito arrependida Me desculpa mesmo Eu não vou cair no seu joguinho Mas é verdade Do fundo do meu coração Eu quero muito ser amiga de vocês A Mel Fez eu perceber Que eu tinha sido uma ridícula Eu estava me preocupando tanto por ser popular Tanto por mim ser perfeita Que eu nem pensei nos outros Você é a melhor amiga que alguém pode ter Mas... Eu não sei se posso confiar em você Me dá uma chance Eu juro que você não vai se arrepender Tá bom Eu te perdoo Oi Thiago A gente precisa conversar Pode falar Primeiro Lembra que eu não tinha um celular? Então Achei o celular na praça Depois Virei Sub-capitão Dos líderes de torcida Aí A professora de educação física Perguntou se Se alguém do nosso Do time Das líderes de torcida Queria ser capitão Aí eu levantei a mão A Agatha ficou bolada com isso No dia da festa dos stories Pegou Mergulhou meu celular na água Não preciso explicar Mas como assim? Eu sempre soube Seu celular mágico Ué? Como assim? Eu ouvi sua conversa Um dia com a Rebeca Eu só achei Que você gostava de mim Por causa do celular mágico É claro que não E o dia da sua veterinê Que você saiu correndo Por causa que eu esqueci Meu celular lá Eu tava confuso aquele dia Mas agora eu sei Que eu gosto de você De verdade Sério? A minha confiança Conquistou você? Conquistou E outras coisas mais Eu perdoei a Agatha Por tudo de mal Que ela fez Porque eu acho Que toda pessoa Merece uma segunda chance O mais importante na vida É você ter bons E verdadeiros amigos No final Eu conquistei Tudo o que eu sempre quis Não foi por causa do celular No início Ele pode até ter me ajudado Mas Eu usei a minha coragem E a minha confiança Pra fazer que tudo durasse Eu Mesmo sendo má E arrogante Descobri o verdadeiro significado Da amizade Eu descobri que essas pessoas São incríveis E eu não quero perder elas De jeito nenhum E eu tenho certeza Que meu pai Tá muito orgulhoso Onde quer que ele esteja E eu fui na diretoria Confessei tudo Que eu tinha feito Com a Mel Bom Eu não perdi meu cargo Eu só virei Sub-capitã Mas eu fico feliz Porque a Mel Conseguiu ser O que ela tanto queria ser Capitã Do time Das líderes de torcida Dos stars Eu não me arrependo De ter confessado Tudo de mal Que eu tinha feito Nossa Eu senti um ar Eu senti um peso Saindo das minhas costas Eu fico tão feliz Por ter tantos amigos assim Eles são muito especiais Pra mim Eu não quero perder Essa chance O tempo ensina A luta fortalece E a dor amadurece Lembre-se Tudo tem um propósito Aproveite a sua vida Os seus amigos A sua família E tudo a sua volta Esse mundo é gigante E você só vai ficar Na sua zona de conforto O mundo Dá pra ser explorado Até o fim Então Aproveite Tudo isso E o Tiago Me pediu em namoro E é claro que eu aceitei E ele é muito especial Pra mim No final As coisas deram certo Mesmo que as coisas Estejam difíceis pra você Você tem que batalhar Pelos seus sonhos Correr atrás Acreditar em si mesmo O nome do outro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo um dia vai fazer sentido Então por agora, ria dos seus erros Sorria com suas lágrimas E lembre a si mesmo todos os dias Que tudo na vida acontece por algum motivo Muito obrigada por me acompanharem nessa linda história Até a próxima pessoal E muito obrigada Para agradecer as milhões de visualizações Da websérie A Garota Sem Celular A gente vai sortear os 3 uniformes dos Starz Eu vou postar essa foto no meu Instagram E lá vai estar as 3 regras Que são muito simples para vocês participarem Vão ser 3 ganhadores Um menino que vai ganhar o uniforme do Thiago E duas meninas que vão ganhar o uniforme da Mel e da Agatha Primeira regra Curtir a foto que eu postei lá Segunda regra Seguir eu, minha prima e a Maria Luisa no Instagram E a terceira regra É você marcar 3 amigos nos comentários Quanto mais você comentar Mais chance você vai ter de ganhar os uniformes Então já pode começar E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém na escola? Tem alguém na escola? Tem alguém na escola?